E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de corridas no modo online do Forza Horizon 4 E hoje eu vou trazer pra você o melhor carro pra você correr em corridas no inverno, tá? Quando cair inverno na classe S2, você vai pegar esse carro aqui Esse aqui é o Runigan RS200 É o único carro bom que você vai encontrar pra você andar em pista que é coberta de neve, tá? Quando você vai correr numa pista e ela tá full neve, é importante você decorar também, né? Quando você vê ali os nomes das pistas antes de começar a corrida Se for no inverno, principalmente na classe S2, cara, você tem que ter esse carro aqui É um carro que tem uma certa raridade Você só vai encontrar esse carro ou no leilão ou nos eventos sazonais A galera que já é velha aí do canal tá ligado que sempre quando tem esses carros que são super raros Eu anuncio lá na nossa aba comunidade, falo como que você faz pra pegar Esse carro aqui, cara, se você gosta da categoria S2, você tem que ter esse carro Eu já falei, né, quem é antigo do canal sabe muito bem Que não adianta você pegar um carro, por exemplo O Apollo, ele tem muito mais aderência do que esse carro aqui Só que aqui no Forza Horizon, aqui o jogo é meio louco, tá? Não é qualquer carro que você vai colocar um pneu de rali, ele vai andar bem na neve, entendeu? É tipo assim, só esse carro aqui tem esse desempenho absurdo na neve Principalmente quando é coberto de neve, tá? Se você testar esse carro aqui numa pista mais limpa, vamos dizer assim Você vai perceber que ele fica muito louco Agora quando a pista tá coberta de neve assim, cara, esse carro tem uma aderência absurda Não adianta você entrar com outro tipo de carro A gente já tá um tempão no jogo e eu tô vendo que tem muita gente ainda Muitos jogadores que entram com carros, assim, nada a ver, sabe? Entra com Porsche, com Ferrari, com os carros sem aerofólio Nessa condição aqui não vai conseguir andar É por isso que muitos jogadores reclamam, falam que não gosta do inverno Porque não tem aderência, mano, é porque você não tá pegando o carro certo Então você, é por isso que é bom ter uma certa, vamos dizer assim, um suporte, né? De quem tem mais experiência pra compartilhar esse tipo de informação Eu não aprendi isso aqui sozinho, fui compartilhando informações com outros jogadores Aí a gente descobriu que não é qualquer carro que você vai andar bem na neve ou no rali Esse carro aqui na classe S1 no rali é um carro assim que é praticamente imbatível Aqui na classe S2 não tem carro que anda igual esse carro aqui na neve É o único que você vai ter com um desempenho excelente, recomendo bastante Corrida número 2, vamos com o nosso Runge RS200 Nessa condição de pista aqui, como eu já conheço, a gente tá no inverno ainda Só que essa pista aqui, ela não está coberta de neve, tá? Então esse carro aqui, ele vai ter um desempenho um pouco mais diferente Nessas condições aqui, a pista só está molhada, mas a gente tá no inverno O carro vai ficar um pouco mais a risco, então você tem que tomar cuidado na aceleração Principalmente na saída de curva, acelerar mais devagar, deixar uma marcha mais aberta Pra você fazer a curva, porque esse carro aqui, ele tem um torque absurdo Ele só não tem velocidade final, tá? É um carro que muita gente não pega ele, porque às vezes a galera pega o carro pra andar no seco, né? Nessas condições aqui, um Apollo ia andar bem, o Koenigsegg que tá aqui atrás também Anda bem pra caramba, porque eles têm uma aderência absurda Mas tipo assim, quando você entra no modo online, tem três tipos de pista, né? No caso, nesse modo que eu tô aqui, são duas pistas cobertas de neve E essa aqui não está coberta de neve Então vale a pena eu pegar esse carro aqui Porque, cara, andar naquelas pistas cobertas de neve Sem um carro que tem uma aderência boa, não vale a pena, cara Mesmo o Lotus GT1, até ele, ele sofre um pouco Apesar que ele é um carro aceitável pra correr no inverno Mas igual esse carro aqui, a aceleração dele, mano, é absurda Como você tá vendo aqui, essa pista aqui tem várias sequências de curvas E esse carro tem uma aderência legal, tem uma manobra boa Então, cara, quem tá lá atrás sofre bastante Além do mais que ele tem um pouco mais de aderência também Por ele ter um pneu de rally já de fábrica, tá? Outra coisa, eu tô fazendo lives agora na Twitch, tá? A partir das 4 horas da tarde, o link da Twitch Só você me pedir, ou eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Ou fixado nos comentários Me segue lá se você quer correr comigo, tá? A galera que tá aqui, a maioria tá correndo comigo Que eu convidei o pessoal, tá comigo na Twitch Tá? A partir das 4 horas da tarde Eu tô fazendo lives lá porque é uma plataforma mais focada E eu posso gravar os vídeos e trazer esse tipo de conteúdo pra você Que a gente tava fazendo isso na época que eu estava na Bahia Vamos pra mais uma corrida aqui com o nosso Rony RS200 Lembrando que esse conteúdo eu tô trazendo da Twitch, tá? Os melhores momentos Se você quiser correr comigo ou se você quer acompanhar as lives da Twitch O link tá fixado nos comentários Ou aí na descrição do vídeo, tá? Lembrando que a partir das 4 horas da tarde eu estou lá Eu tô gostando bastante porque eu tô fazendo o mesmo esquema que eu tava fazendo na Mixer E trazendo corridas online e sugestões de carros pra você Olha só o tanque, aquele Porsche PO ali Eu fiquei olhando pra ele e perdi um pouquinho a aderência normal Quando eu vejo o Porsche a galera sabe que eu sou fã demais Olha a aderência desse carro aqui comparado com o Lotus GT1 Que anda muito mais do que esse carro Só que nessas condições de pista aqui, ó Coberta de neve Esse carro aqui não tem quem bate ele O Porsche, o Porsche não A Lotus GT1 pode até forçar a barra pra tentar buscar Mas não consegue, cara A aderência desse carro aqui é bizarra nessas condições de pista É uma coisa assim que a gente não entra na cabeça da gente A gente tem que adivinhar os carros que andam bem Porque se, olha só Uma coisa que eu tinha pensado Se, já que aquele Volkswagen tem uma aderência tão absurda Por que que ele não é bom na neve se a gente colocar um pneu de rally? É a lógica do Forza Tem também o Porsche GT3 Ele, na vida real, ele é mais lento do que o GT2 E aqui no Forza é ao contrário O Porsche GT3 é mais rápido do que o GT2 Então a lógica aqui é meio louca Lembrando, se você é novo no canal Aí tem dicas de tunagens Olha as mais recentes, tá? Fica ligado, presta atenção nas dicas Pra você não fazer carro maluco aí E sair se lascando no modo online Tem a lista de carros Pra quem não gosta de fazer tunagem, né? Porque até eu morro de preguiça de fazer no Forza Motorsport Aí no canal tem a lista dos top carros da classe S1 e classe A E eu vou trazer também os top carros da classe S2 E com tunagem compartilhada, beleza? Vamos finalizar com essa Ferrari 599 XX Evo Porque eu tenho um recadinho pra te passar, tá? Esse carro aqui Fica ligado que ele vai ser dado no evento sazonal da primavera Só que assim, tá? Vai ser um pouco complicado de pegar esse carro, beleza? Fica esperto Porque você tem que fazer nas 4 estações No mínimo 20%, tá? É o mínimo que você tem que fazer 20% pra você pegar esse carro aqui, tá? Porque esse carro ele vai ser dado como prêmio de 80% de evento sazonal completo, tá? Depois que você enterar 80% do evento sazonal Você vai ganhar esse carro Mas pra você ganhar esse carro Pra você fazer 80% Você tem que fazer no mínimo as 4 estações Ganhando, fazendo a média de 20%, tá? Então tenha as 4 estações Faça elas Cada uma você faz no mínimo 20% das estações E você vai ganhar esse carro aqui Esse carro tem uma manobra absurda na S2 A galera sabe que é um carro assim É quase imbatível De velocidade final É o carro mais rápido do jogo No momento É esse carro aqui Como você tá vendo Eu tô andando mediano na S2, tá? Porque eu tô aprendendo a andar ainda Eu não repara não Lembrando Se você gosta desse conteúdo Deixa o like aí Tá? É muito importante Pra eu trazer mais vídeos como esse pra você Mais informações Eu tô lá na Twitch agora fazendo lives, tá? Se você quiser correr comigo Quiser acompanhar as corridas Vou deixar o link da Twitch aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau